Eu não vou me deixar levar Porque você joga sem sedução Vou fazer tudo pra salvar Converse que te ama de paixão É melhor você falar Eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tem bola, não tem bola Não tem vida, eu falei É melhor você falar Eu quero ser feliz É você o meu lugar Só você tem o meu amor Não tem bola, não tem bola Só você sabe Me preocupou Não tem bola Desconfiar de mim No papel da mata no time No papel da mata no time Com a trava do amor Desconfiança é tão ruim Vai assim que tá no sonho Se acabou Não tem bola da mata no time Não tem bola Cons robe da mata no wo Desconfiança é tão ruim Fala do clima Fala no clima Vamos lá. Vamos lá. A xerpa quem tá de branco, a xerpa quem tá de preto, a xerpa quem tá de azul, a xerpa quem tá de bronze, a xerpa quem tá de verde, a xerpa quem tá de boné, a xerpa quem tá de sapato, quem tá de saltaria também, a xerpa quem é carinhoso. Achei é pra quem é brasileiro, achei é pra quem é da zona norte da zona sul e de jacarepacuá. Achei é pra quem é do mé e da barra da tijuca, recreio dos morderantes e da ilha da jubonha. E da vila da penha, do bairro do irajá e quem é do rio de janeiro. Achei é pra quem é banqueira e ver a trilha continense. E meia a foto de Lopes e suvado de coro também. Padre Miguel, Padre Miguel, eu não posso esquecer a unidade de Isabel. Achei é pra quem é banqueira e ver a trilha da tijuca, achei é pra quem é banqueira e ver a trilha da tijuca, recreio dos morderantes e da ilha da tijuca. Achei é pra quem é banqueira e ver a trilha da tijuca, recreio dos morderantes e da tijuca, recreio dos morderantes e da tijuca. E da tijuca, recreio dos morderantes e da tijuca, recreio dos morderantes e da tijuca. Vamos, vamos, vamos. O sonho quer gerar o sol, como querer, vai pra mim ir Onde é de bom, como a estrela, no mar, só no dom, e saca, o dia, a fúria, desifreou Virar a menina, o sonho quer gerar o sol, como querer, vai pra mim ir Onde é de bom, como querer, vai pra mim ir A mãozinha pra cima do meu gol! Corpel, tchau, foda-se, 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 sim, lá, todo, tudo, tudo Mas, pura hora, compartilha, compareça o nome, tanto poderosa te Tucsono, minha princesa, a luta, a natureza, tudo, mais Pura beleza, tchau Fala, Cris! Fala, Cris! Fala, Cris! Fala, Cris!